Música Bom, quando eu penso na saudade de Fortaleza, eu não penso tanto num lugar específico, mas mais num domingo, sabe? Um domingo que começa na Praia de Iracema e segue para o Raimundo dos Queijos. O mais antigo salão de artes do país nasceu aqui em Fortaleza. Tenho saudade dessa efervescência cultural e do convívio com os amigos fotógrafos, artistas. O que eu sinto mais falta? Gente, eu acho que de tudo, né? Da liberdade de brincar, de sair, de correr com meu filho no shopping, ver as lojas. Sinto muita falta do comércio aberto, ver as pessoas trabalhando e lutando pelas suas coisas. Eu sinto muita falta disso. São muitos lugares que me marcam, né? Nessa cidade. Mas principalmente as pessoas, sabe? Acho que as pessoas aqui são a grande fortaleza desse lugar. As pessoas aqui estão em todo sentido. Oi, eu sou Joana Ramalho e estou morrendo de saudade das praias de Fortaleza. Eu espero que quando a pandemia acabar, ou ao menos o lockdown acabar, a gente possa poder aproveitar novamente as nossas praias, a luz, o vento que só a Fortaleza tem. Tchau! 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 Tchau!